Bom dia, bom dia pessoal, estamos aqui no hostel, estamos tentando deixar aqui ó, pelo jeito não vai dar, não sei se vai dar porque a gente vai sair para dar uma caminhada um pouco longa né, tirar um pouquinho o peso das bolsas, mas não tem ninguém aqui na recepção. A gente já tinha ficado num outro momento aí da viagem, a gente já tocou aqui ó, na venera, essa boa viagem vai ter que levar tudo do mesmo jeito que a gente veio mesmo. A gente vai querer fazer uma caminhada de uns 6km para chegar num lugar legal aí para mostrar para vocês. E olha, eu vou dizer um negócio, devo ter dormido essa noite umas duas horas superficialmente, ontem a gente inventou de tomar um energético, eu não estou acostumado, tomei duas latinhas de energético e estou assim igual o Jim Carrey lá naquele filme, vai ser um desafio. Vamos tomar um cafezinho reforçado ali, aquele cafezinho do supermercado que a gente já mostrou, aí depois a gente vai continuar com a história. Quanto que é o café da manhã, hein? Café da manhã por um euro ou por um e nove, eu estou na dúvida, não sei o que que eu vou escolher. Pô, e nove sustenta. Nossa, o pãozinho é... Pãozinho, esse aqui já comeu. Esse aqui já comeu. Olha esse pãozinho aqui ó. Tivemos café com a leite boladão também. Aqui ó, o vlog do vlog. Pessoal também youtuber, se inscrevam no canal deles. Mundonautas Musicano e a mania fácil. Vou deixar o link aqui embaixo. E qual foi a última vez que você comeu ontem? Na hora do almoço. Foi ontem na hora do almoço. Mas o almoço foi umas quatro horas da tarde, né? Mas foi a última vez. Agora são nove horas da manhã do dia seguinte e tem um buraco no estômago. Aqui o que é que vai? Do de sempre, né? Vamos nessa. O vlog ainda tem que subir nos morros, hein? Tem uma escadaria sinistra no lugar também. E vamos ver se a gente consegue subir. Tô falando com a manhã. Ai caramba. Suquinho de laranja light. Eu amo suco de laranja. Isso me faz muita falta. Olha que delícia. E aí pessoal, já acharam o caminho? Achamos. Aqui, nós temos o GPS da parada aqui. Então vocês... Cara, olha como ele tá. Bem atento, bem preocupado. Bem preocupado pra nós não se perder, né? Será que é lá em cima daquele morro? Estou lá. Estou lá. Espero que não esteja subindo, hein? Ó que é. Já pensou? Que que é isso, hein, Bruno? Aí, tá animado, né? Ô, eu tô. Bruno tá com o borrinho do Rock Balboa aí na cabeça. Vou chegar lá em cima na escadaria, ó. Já tiraram aquela foto igual ao Rock Balboa, vai ser louco hoje. Vai, vai. Se liga nesse vídeo aí, galera. Já dá o seu like, se inscreve no canal, que esse vídeo vai ser louco. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só para descansar. Só para a gente se preparar. Eu estou tendo uma ideia. Bebeu uma aguinha, né? Marta, água. Daqui a pouco a gente começa a subir. Eu ouvi dizer que são 48 mil degraus. Brincadeira, não sei não. Tem água? É bom tomar uma água ali antes de subir aqui. A escada aqui só tem começo. Não tem final. É que nós já estamos aqui no começo da escadaria. Mas estamos sentados. Pegando a fresca. Você que está animado aí. O Bruno vai pegar água ali na bica para a gente dizer que boa. A gente costuma ficar meio passando mal com essas águas aí, cara. Pode dar ruim. É, pode dar. E se der, um tempo de pandemia. Aqui os bastidores. A gente está armando um negócio muito legal que vai aparecer lá no canal do Bruno. Vai ter um... Vai ser um filme, tá? Ele vai fazer um filme ali. Olha lá. Ah, espera aí. Também? Na verdade, provavelmente, já vai ter passado no canal deles para depois passar para a gente. Olha lá. Estou todo bagunçado. Vem que é amor. Olha para lá. Vem que olhar para ele. Vai lá, Dadinho. Agora é a sua vez. Vou lá, vou lá. Toma. Eu fico sorrindo. Vai ficar muito louco, mano. Eu não tinha pensado. Agora é tu. Agora é tu. Vai ficar com um violão. Sim. Pode pegar algum momento tocando. Na escada. É. Olha lá. Estamos planejando aqui como é que vai ser o filme. Galera, depois de um tempinho ali caminhando, até que não foi tão difícil, olha. Olha onde a gente chegou. Bom Jesus do Monte. Ainda tem a escadaria para subir, né? A escadaria real, que é a oficial, vamos dizer assim. Mas vai ser fácil. Vamos descansando aqui, ó. Com essa vista maneirão ou não? Tomando um fôlego. Olha, já está lá em cima. Caralho, você já está lá em cima, mano. Nós estamos aqui embaixo. É, mano. Aqui, ó. Os pais do Rafa já estão lá em cima. Está vendo a gente aqui embaixo? Nós estamos acenando. Nossa. É que eles subiram. Eles não pararam lá embaixo. Eles subiram direto. Então é por isso, né? Ainda falta um... Falta muito ainda, vai. É lá no sino que a gente vai agora. Feito de um tapete, sei lá. Não é? Tipo uma esponjinha, né? Que legal, gente. E agora só falta... Esse último lance de escadas. Preparado. Desenhei de uma vez. Está indo? Bora. Peraí, deixa eu preparar aqui. Peraí, não vai ser corrida. A Nalu vai junto. Vambora. Vai. Sai em bolt. Igreja aí que parece... Ouro preto. Parece as igrejas de ouro preto. Mariana. Isso aí. Estão bem confortáveis. Estamos... Quantas pessoas aqui dentro desse carro? Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Networks. Eu tô bem pop aqui, ó. Você tá folgadão aí, né? A gente não tá tão folgadão, mas tá de boa. Mas é mentira que o carro nem tá em movimento, na verdade. A gente só tá brincando. Valeu, galera. Isso aí, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... E oito com o bebê. Carro de palhaço. E aí? Ótimo. Esse rambo aí, tá bom? Opa! Caramba! Fala aí, hein? Fala de gelo. Fala de gelo. Saladinha extra. Parmeia gigante. Salpicão. Obrigado. Melhor coisa, hein? Depois dessa caminhadinha aí, hein, Bruna? Vou falar que hoje a gente tá comendo... A gente tá comendo o almoção de domingo, hein? Foi bom. Tá. Galera toda aí, ó. Só no arroz e feijão, ó. Isso aí. Vamos lá, que serve. Muito. Muito. Tchau. 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 E vai agora?